A gente segue falando de espetáculo, de cultura, de arte. Pois é, o espetáculo pioneiro e inclusivo. Os Olhos da Arte, promovido pela SIC, Associação Catarinense de Integração do Cego, será protagonizado hoje à noite no Teatro Pedro Ivo, por pessoas cegas e com baixa visão. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o presidente da SIC, o Jairo da Silva, atriz Sara Bentes e o Estepô Marezinho. Oi, 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 o Dino, seja bem-vindo. Pessoa boa. Vem assim, ômus? Ah, vim toda vida, peguei um anjo, passei a ponte. Sabe como é que o Marezinho diz quando atravessa a ponte estreita, né? Como é que é? Adeus, Brasil. Bom, a partir de agora, você que está assistindo o SBT Meio Dia, para quem não é de Floripa, é bom apertar a tecla SAP, porque o papo com o Marezinho é sempre rápido e ligeiro, né? Acione a tecla SAP, né? Jairo, é um trabalho que hoje vai levar cultura e é muito importante para a SIC, né? O nosso espetáculo já é a segunda edição, tem uma qualidade magnífica. Desde as crianças, os bebês com deficiência vão estar também no palco, se apresentando, emocionando todo mundo. Vai ser, com certeza, um marco na vida de todos, né? Vai ser às 20 horas no Teatro Pedro Ivo. Dentre tantos artistas, nós estamos recebendo carinhosamente Sara Bentes, que ela tem uma participação internacional. Então, abrilhantando ainda mais o nosso espetáculo, junto com o Odílio e tantos artistas maravilhosos, que eu tenho certeza absoluta, todos vão adorar. Sara, como o Jairo acabou de falar, eu imagino que a emoção seja para a plateia, mas também para vocês que estão contracenando e que, de certa forma, está muito mais aflorado todos os sentidos, né? É, com certeza. A gente que é artista, a gente ama o palco e é uma alegria, uma felicidade muito grande estar aqui, estar participando desse espetáculo. Eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro, inclusive, preciso muito da tecla SAP que eu não entendi nada. Alguém me ajuda. E, nossa, é uma alegria muito grande estar aqui. Já estou desde ontem. Escritora, cantora. É, ontem já fizemos um evento dentro da SIC sobre um livro que eu escrevi. E hoje eu vou cantar no espetáculo e vou fazer um número de circo também, fazer Lira, um número aéreo. Odílio, já levou a Sara para dar uma banda pela cidade? Nada, eu tenho que dizer para ela que eu estou para rolo. Eu se separei, né? Você está para rolo, é ótimo. Eu estou para rolo, eu estou na partilheira. Ah, se separei. Mas, então, a pessoa fica emocionante. Esse espetáculo é a segunda edição, né, Jairo? É a segunda edição. E é pioneiro no Brasil, né? Pioneiro no Brasil, é um espetáculo. E quando, assim, eu sou baixa visão boa, para quem me conhece, né? O meu cavalo, ó, o seu. Mas, assim, então eu fui cair, nada por acaso, dentro da SIC, e sempre tão bem acolhido. E quando a gente chega na SIC, que é uma associação que fica ali no saco grande, né? Enfim, a gente acha que, nossa, né? Aquele estigma de, coitadinho, mas não. Tu não vê tristeza, tu não vê... É um alto astral, como diz o Odílio, altas vibes, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Hoje à noite, no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, a renda será toda revertida para a reforma do refeitório, né, Jair? Isso, da nossa entidade que está precisando bastante do apoio e do carinho de todos vocês. Façam assim como a Sara está fazendo conosco, né? Nos abraçando, nos acariciando e nos trazendo as energias maravilhosas. Tenho certeza absoluta, ninguém vai sair de lá arrependido por pagar 50 ou 25 reais. Vai ser um marco na vida de cada um. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sejam muito bem-vindos sempre ao SBT Meio Dia.